Medley Alceu Valença, nascido em julho de 1946 na cidade de São Bento do Rúlio, em Pernambuco, Alceu, pai da Valença, ou simplesmente Alceu Valença, se popularizou em todo o Brasil por suas músicas inesquecíveis como Latoia Pejú, Manga Rosa e Canacayana. Seu disco de estreia foi gravado em parceria com Geraldo Azevedo em 1972. Influenciado pelos maracatus, corpos e repentes de viola e estilos musicais típicos da região da Grécia, do sertão penapucano, Alceu Valença contribuiu à música brasileira pelo fato de ter conseguido utilizar a guitarra com baixo elétrico e mais tarde com sintetizador eletrônico nas suas canções. Como solo vocal do Cabo Santos e sob regência do subtenente Pereira, ouviremos Medley de Alceu Valença. Aparo a ação Acesse o nosso site. A bruma leve das baixinhas que vem de dentro Tu vem chegando pra lembrar o meu final O meu cavalo pegou o meu abril ao vivo E o sol parou nossas ruas no ar Tu vem, tu vem Tu vem, eu já estou com os meus sinais Tu vem, tu vem Eu já estou com os meus sinais Música 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 Música